E olha, os casos de propina pagas por grandes empresas a políticos brasileiros têm reflexos aqui na região, viu? O empresário Henrique Constantino, acionista da empresa Aérea Gol, confirmou a procuradores da Lava Jato que fez pagamentos para o deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, e ao operador de Cunha, o corretor Lúcio Funaro. De acordo com a matéria publicada pelo jornal Estado de São Paulo, ao pagar a propina, Henrique Constantino teria apoio na liberação de valores do Fundo de Investimento do FGTS. A Lava Jato encontrou pelo menos dois pagamentos de R$ 246 mil feitos por duas empresas de ônibus de Constantino em agosto de 2012. No mesmo ano, a Caixa liberou R$ 300 milhões para a Via Rondon. Este caso já apareceu em duas operações da Polícia Federal. A Via Rondon, que faz parte do grupo BR Vias, que tem Constantino como acionista, administra o trecho da rodovia Marechal Rondon entre Bauru e Castilho. Já a empresa aérea de Constantino, a Gol, opera no aeroporto de Presidente Prudente. A Gol assinou um acordo de leniência e assumiu os crimes praticados pela empresa, por isso vai pagar cerca de R$ 12 milhões. A assessoria de imprensa de Henrique Constantino disse que vai esperar o desenrolar das investigações para se manifestar oficialmente, mas que atualmente não há nenhuma negociação em andamento entre o empresário e procuradores da Lava Jato para uma eventual delação premiada. O advogado de Eduardo Cunha diz que desconhece o teor do depoimento e disse que as afirmações não têm provas concretas. O advogado de Lúcio Funaro disse que não tem conhecimento sobre a ligação entre o cliente e o caso mostrado na reportagem do Estadão.